Porque a Maiara Rocha é quem comanda a reportagem do outro lado, vamos entender qual é o assunto e a abordagem de mais uma ação policial aqui em Manaus. Maiara, é com você. A ação tem que não. As investigações se iniciaram a partir também do monitoramento dos aparelhos telefônicos que foram subtraídos pela quadrilha e a gente já tinha também um banco de dados de diversos criminosos que atuam com essa mesma modalidade de crime e ao apresentar algumas fotografias, a própria vítima reconheceu ele como sendo um dos autores que ameaçava decepar os dedos das vítimas. Ameaçavam ali com fórceps, algum instrumento cirúrgico, delegado? Eles utilizavam um instrumento médico denominado fórceps, acabavam ali colocando nas mãos das vítimas e ameaçando, caso as vítimas não repassassem as senhas dos aparelhos telefônicos a fim de realização de transferências via plataforma PIX, eles iriam ali decepar os dedos das vítimas. Já pensou, Amaral, estamos falando aí da prisão do Gerson Pereira de 26 anos, ele é investigado por assaltar clínicas, lojas com eletrônicos, a polícia já estava atrás dele há algum tempo e agora, depois dessa investigação, a polícia identificou o local ali onde ele estava se escondendo ao longo de todos esses meses. Ele estava se escondendo faz tempo ali já, doutor? É, pelo menos quatro pessoas foram identificadas nesse esquema criminoso, né? Dois deles já se encontram presos, um outro já se encontra identificado e com vias de ser cumprido seu mandado de prisão e agora temos também a informação acerca dessa namorada do Andrew que teria participado como isca ali no momento da realização dos assaltos. Delegado, agora uma curiosidade, eles chegaram a pagar ali pelas facetas nos dentes ou não? Já colocaram tudo ali no meio para não pagar nada e já cometeram esse assalto? Sim, dias antes eles haviam pago ali a questão dos serviços de facetas dentárias, né? Colocaram as facetas nos seus dentes e aí fizeram um estudo do movimento ali da clínica odontológica e posteriormente marcaram uma consulta com a namorada de um outro suspeito e no momento em que as vítimas estavam realizando o atendimento a essa namorada eles acabaram adentrando na clínica odontológica e insetando aí a ação criminosa. Essas menores foram apreendidas? Não, a menor já encontra-se identificada, agora nós vamos realizar as diligências necessárias para notificar ela para comparecer na nossa unidade policial ou avaliar a necessidade de busca e apreensão dessa menor, né? Tudo isso agora é objeto da investigação. Uma situação bastante delicada, até porque Amaral, segundo a investigação aqui também esse sujeito, ele teria assaltado a casa de uma secretária municipal ano passado. Ele invadiu a residência de uma secretária municipal de saúde aqui do estado do Amazonas, do município de Manaus, naquela oportunidade, durante a ação criminosa os autores ainda ameaçavam essas vítimas de estupro. Posteriormente ele participou também de assaltos em grandes shoppings aqui da região metropolitana de Manaus a empreendimentos comerciais que comercializam equipamentos eletrônicos. Após ele ser solto há cerca de dois meses, ele praticou um outro crime de roubo a transeunte também na área da Zona Leste e depois cometeu esse crime aí pelo qual a gente investigou e representou por sua prisão. A gente chegou aqui a mostrar, inclusive, esses casos ali, delegado desse sujeito aí. Ele foi solto então, cumprir medidas cautelares impostas pela Justiça, como é que foi? Ele já se encontrava em liberdade, assim que obter sua liberdade ele começou a delinquir novamente, né? Teria aí assaltado transeuntes na região ali da Zona Norte, naquela oportunidade foi indiciado na delegacia do 14º Distrito Integrado de Polícia e continuou a delinquir, vindo a invadir essa clínica odontológica onde cometeu esse crime aí cruel. Então tá aí, Amaral, a polícia agora continua à procura de um foragido que participou também de um desses assaltos ali, que era parceiro do Gerson Pereira, que foi preso ontem através dessa operação deflagrada pela Polícia Civil. Um outro suspeito encontra-se já identificado e os policiais encontram-se em campo para tentar coletar informações do seu paradeiro. Qual é o papel de cada um ali, delegado, no meio desse assalto? É sempre alertar a população acerca, principalmente dos horários nos quais essas pessoas vão realizar os atendimentos aos seus pacientes, para que não sejam surpreendidos aí com essas ações criminosas. Exatamente, qual é o papel de cada um ali? Porque ele teria ali chamado a namorada para participar também desse assalto. Como é que eles agiam, né? Observavam toda a movimentação, o momento exato ali de anunciar o crime. Em relação a essas clínicas odontológicas, inicialmente eles marcavam para realizar algum tipo de serviço naquela clínica, né? Ou de limpeza dentária, ou de manutenção de aparelho, ou de manutenção também de facetas dentárias. Fazia aquele primeiro atendimento, inclusive pagava pelo atendimento. E aí, durante aquele atendimento, eles iam estudando ali os horários de movimentação da clínica para fins de arquitetar a ação criminosa. Só para a gente finalizar aqui, como é que foi o momento da prisão do Gerson? Preso de novo, inclusive? É, normalmente quando os policiais do primeiro DIP vão realizar algum tipo de prisão, os autores não costumam reagir, né? Ele aí tentou empreender fuga, mas foi alcançado pelos policiais civis de lá do primeiro Distrito Integrado de Polícia. E agora, mais uma vez, eu respondi por roubo majorado, associação criminosa e corrupção de menores. O senhor que prendeu ele da outra vez também? Foi eu que prendi ele, eu estava em outra delegacia na Zona Norte, quando, naquela oportunidade, ele adentrou num shopping center de grande movimento ali na região norte e teria roubado dezenas de aparelhos telefônicos naquela oportunidade. Eu lembro desse caso. Qual a sensação de prendê-lo pela segunda vez? Acontece, isso é absolutamente normal aqui no Amazonas. A gente, às vezes, vai prendendo, a justiça vai soltando em razão dos benefícios que lhes são concedidos e a gente não para de trabalhar, né? Enquanto eles estão delinquindo, a gente está prendendo. Tá certo. A gente vai ver que rapidinho o Amaral, que ele quer conversar com a gente, a gente está aqui no Alô Cidade. Pode falar, Amaral. Ô, Maiara, obrigado, obrigado, doutor. Eu queria saber do horário em que esse crime aconteceu. Eu ouvi o senhor falar em relação à orientação desse tipo de atendimento, em relação ao horário. Isso tem a ver com o horário em que eles agiram criminosamente contra a clínica, é isso? Sim, de fato. Pelo que foi levantado durante o curso das investigações, eles acabavam marcando ali para serem atendidos após o expediente de atendimento da clínica, né? Então, eles foram já no período noturno, onde o restante do prédio lá, onde funcionava essa clínica odontológica, já não estava mais em funcionamento. E com isso, eles ganharam ali a confiança das dentistas e acabavam tendo aí essa facilidade para o cometimento do crime, sem que pudessem ser flagranteados ou surpreendidos pela ação de outras pessoas que trabalhavam no prédio. Ótimo questionamento, então. É sempre bom deixar o alerta ali, né? Para que profissionais dessa área não atendam pacientes novos que cheguem sempre nesse horário. É, a gente orienta para que essas pessoas tenham discernimento suficiente para entender que em determinados horários a questão da segurança fica um pouco mais comprometida, principalmente em relação a esses prédios onde o restante das atividades comerciais acabam mais cedo. Tá certo, delegado. Muito obrigada pelas informações. O colega vai conversar aqui com o delegado que esteve, mais uma vez, né? Marava à frente aí desse caso, Gerson Pereira, mais uma vez preso por essa equipe aqui, pela equipe do delegado Cicero Túlio, o sujeito aí perigoso, que já era acostumado a assaltar aqui em toda a capital, inclusive, no ano passado ele chegou, como a gente mencionou aqui, a assaltar a casa de uma secretária municipal, ameaçou ali de morte as vítimas que estavam dentro do imóvel. Ele planejava, arquitetava todos esses crimes e conseguia ali, né, montar uma quadrilha, chamava o parceiro, chamava ali a própria namorada e essas mulheres ali, elas iam até aquele local, as namoradas, tanto dele quanto do comparsa dele, diziam que queriam fazer algum procedimento nos dentes, inclusive, nesse assalto que o delegado acabou de citar, que foi no bairro Petrópolis, nessa clínica odontológica, essas duas mulheres, essas duas pacientes que são menores de idade, chegaram a fazer os procedimentos, colocaram ali as facetas nos dentes e retornaram na semana seguinte, que era para fazer uma manutenção, ou seja, ganharam a confiança ali daquela equipe de profissionais. E aí, quando elas chegaram ali, estavam na cadeira, imaginação, na cadeira ali da dentista, quando o assalto foi anunciado, o assalto foi anunciado no meio do tratamento ali dessas mulheres. E as duas dentistas ficaram presas dentro dessa clínica, foi um pavor, um terror muito grande. E a partir daí, até por conta também da dinâmica desse crime, a polícia começou a investigar esse caso e agora a gente noticia aqui, mais uma vez, a prisão do Gerson, né Mara? Eu acho que você se recorda também desse caso que a gente contou aqui ano passado, um criminoso bastante audacioso, que chegou em uma loja de elétrons, bastante conhecido, inclusive, em uma rua movimentada. Ele anunciou ali o assalto, levou mais de 10 aparelhos celulares. Noticiamos a prisão dele, ele foi preso, ficou um tempo ali detido, ficou um tempo na penitenciária, recebeu ali a liberdade provisória, ficou aguardando o julgamento em liberdade e aí voltou a cometer crimes. Vários assaltos foram registrados e ele é investigado por outros crimes também. Viu, Amaral? Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Mayara Rocha, ao vivo. A exceção é se ele tivesse feito o contrário, né? Ao sair da cadeia, não cometer esse crime e tentar se levar a uma vida honesta. Coisa que ele não fez. A polícia prende, a justiça solta. E aí você pode dizer, mas puxa vida, Amaral, essa justiça, a justiça só cumpre as leis deste país. Quem faz e muda as leis são os nossos legisladores, deputados e senadores lá em Brasília. Eles, aliás, são eles que garantem tantos benefícios de progressão e de tudo mais para bandido que faz do sistema prisional e da lei brasileira, infelizmente, o mecanismo de cometer crime atrás de crime e transforma as unidades prisionais em universidades da bandidagem. Um outro detalhe, eu não sei se você percebeu. O delegado Cícero Túlio diz o seguinte, olha, a nossa orientação é que quem faz o atendimento, além do horário comercial, evite. Do contrário, não tem como garantir segurança. Óbvio que não tem como garantir segurança e a culpa não é do delegado, que está exercendo muito bem a função dele, prendendo e investigando. É da estratégia de segurança pública que fecha de 5 horas da tarde. 5 horas da tarde tem distrito integrado de polícia fechado. Vamos lá, gente. em uma cidade como Manaus, infelizmente, distribuidora de drogas para o restante do mundo, cuja violência é em escalada, vem em escalada, patrocinada pelo tráfico de drogas. Distrito policial fechado é absurdamente, absurdamente pensado por quem entende de estratégia de segurança pública. A nós, cidadãos comuns, já não cabe esse tipo de avaliação. A gente não estabelece lógica para isso e vai me dizer que a estratégia de segurança é fechar? Fechar delegacia? Até quando isso? Uma unidade básica de saúde não consegue funcionar até 9 da noite para atender o pessoal que trabalha no distrito porque corre o risco de ser assaltada. O centro de Manaus não consegue estender o horário do comércio para faturar um pouco mais porque tem risco de assalto, tem risco de uma série de outros crimes. A zona leste da capital Altais Mirim e a área do Fuxico na Brigadeira Hilário Gurjão às feiras não conseguem ir mais até 7 da noite porque a bandidagem fica de olho. Os distritos policiais fecham e aí se tem um salvo conduto para a bandidagem começar a assaltar em Manaus e salve-se quem puder porque só vai ter distrito aberto para plantão registrar a ocorrência e atender o flagrante. Está na hora de botar a viatura para rodar. Coloca gasolina no tanque da viatura e entrega na mão do bom policial porque ele quer percorrer a cidade e prender bandido. Embora daqui a alguns dias o bandido esteja solto, o policial quer ganhar a hora extra dele para trabalhar no DIP e defender a população. Vamos em frente com o Alô Cidade dá a sua opinião também para a gente lá no chat ao vivo no YouTube de Acrítica você é sempre bem-vindo. E isso quer ficar por dentro de todo o universo da programação de Acrítica? Então se inscreve no nosso canal aciona o sininho que você vai ficar por dentro de tudo e não vai perder nenhum detalhe. Vem com a gente!